E na muito aguardada luta principal do UFC 244, que coroou o mais brabo, maior casca-grossa, o maior filha da mãe em atividade no UFC, assistida em loco por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e cujo cinturão festivo foi entregue por Dwayne The Rock Johnson, uma das mais bem pagas estrelas de Hollywood, domínio total e completo de Jorge Masvidal, que ganhou os primeiros três rounds e na pontuação de dois dos jurados, marcou 10 a 8 no segundo round. Aterrissou dois knockdowns em Nate Diaz, todos os seus pesados chutes na linha de cintura entraram, botou pra baixo, levou a melhor no clinch e até nas mãos botou os golpes mais contundentes. Sem contar que Masvidal parecia completamente despreocupado com a ameaça que Diaz apresentava a ele. Na primeira sequência de mãos que o californiano botou nele, o cara começou a rir, mandou beijinho pra câmera ali no clinch, parecia extremamente confortável. A estratégia do dia pra esses primeiros 15 minutos, aliás, era das mais estranhas. Ele novamente partiu pro clinch, como fez na luta anterior contra o Anthony Petsch, mas lá se justificava muito porque ele queria tirar a distância, o alcance dos chutes do showtime. Mas o Masvidal não é exatamente um kicker e o que a gente viu no clinch desde o primeiro round é que o Masvidal mais forte guiava as ações e o Diaz insistiu exatamente nessa estratégia. Foi daí que veio o primeiro knockdown. De uma cotovelada ali na curta distância que pegou do lado do rosto, o Diaz ficou bambu, desceu pra entrar na perna do Masvidal e levou uma pesada. Não foi canelada, foi com o peito do pé e o arriou completamente. Depois de ter assistido a luta como um todo, eu fiquei com a impressão que a estratégia do Diaz era buscar o clinch pra trocar força ali, né? Isometria, cansar os braços do Masvidal e levar a luta para o fundo do mar e tentar afogar o adversário lá pro quarto, pro quinto round. Ou simplesmente entrou pra apanhar, aguentar a surra até o Masvidal cansar de bater. Tentar recriar o Ropa Dope, estratégia imortalizada por Mohamed Ali na luta contra Jorge Foreman no Zaire. Acontece que os danos nesse início pesaram e a luta simplesmente não chegou até lá. É claro que a interrupção no terceiro round foi uma das mais broxantes que a gente já viu nesse esporte. Ninguém queria que a luta parasse ali. Todo mundo queria ver o que aconteceria nos 10 últimos minutos, porque parecia que o Masvidal já estava desacelerando e o Diaz acelerando. Mas mesmo que frustrado, entendendo a função do médico, que é preservar a integridade física dos lutadores, eu não achei a interrupção ruim, eu achei correta. Até o Dana White disse que ficou puto na hora, mas depois quando viu o Diaz nos bastidores, percebeu que não dava pra continuar muito bem. O Diaz estava com o entorno do olho direito completamente dilacerado, né? A pálpebra e o supercílio aqui estavam pendurados em cima do olho e ainda havia um enorme rombo embaixo. A gente já viu cortes piores, é verdade. Mas enfim, é como estava, é uma pena. A situação naquele momento é que o Diaz já havia perdido a luta por pontos, né? Não tinha mais como ele virar nos dois últimos rounds se fosse para a decisão dos jurados, porque o Masvidal estava 4 pontos na sua frente para 2 dos jurados. Mas como eu disse, o Diaz não estava morto. Em relação a gás, a impressão que dava é que ele estava mais inteiro que o Masvidal, que já começava a respirar pela boca e a puxar o ar. Acho que ele nocautearia ou finalizaria o Masvidal nos últimos 10 minutos? Não. Acho que o Masvidal aguentaria até o fim, talvez perdesse 1 ou até 2 rounds e levaria para os pontos. Lembrando que o Masvidal só foi nocauteado uma vez em quase 50 lutas profissionais e não é finalizado há mais de 10 anos. Por mais que o Diaz estivesse melhorando um pouco, não havia nenhuma evidência que ele chegaria a um desfecho. Mas o que aconteceria, a gente nunca vai saber. E pode ser que o Masvidal também vencesse os dois últimos rounds ou até nocauteasse o Nate Diaz, que já estava com a visão do olho direito por muito sangue problematizada. Mas a verdade no We Cru é que a luta só foi parada porque o Masvidal infligiu muito dano. Ele causou isso, venceu por domínio. E se o Nate Diaz não fosse esse favorito tão grande dos fãs, esse atleta praticamente cultuado pelo público médio americano não tinha esse papo tão pesado de revanche imediata. No primeiro momento ali, eu pensei que essa revanche imediata ia acabar sendo melhor para todos eles. O Diaz teria a chance de recomeçar do zero, faria outra bolada, o Masvidal a mesma coisa. O UFC ganharia outro PPV suculento e rechonchudo, muito requisitado pelo público americano. Eles esticariam a corda desse papo de mais brabo, mais malvado. O Cinturão, que seria disputado apenas uma vez, já vai voltar para jogo nessa revanche. Quem sabe Matthew McGregor aí na próxima rodada. E eles criam uma realidade paralela em que lutadores mais excitantes podem ser pagos como campeões sem ter que lutar com wrestlers ou os top 3 das suas categorias. Mas na coletiva de imprensa pós-luta, Dana White pareceu bem firme reforçando, que era só essa luta mesmo, que não está a fim de fazer revanche imediata, e que o Masvidal mostrou que é melhor. Inclusive, indicou o Masvidal para lutador do ano em 2019. Três lutas, três vitórias por nocaute ou nocaute técnico. Mas sabe-se lá, né? Quando todos os números desse evento chegarem, o cara de repente se emociona e volta atrás como tantas vezes a gente já viu acontecendo. Agora, se Dana White resolver mesmo seguir em frente, talvez o Nate Diaz não lute mais, né? A gente sabe como é difícil ele topar certas lutas e com essa derrota não sei em que situação ele fica na categoria. Talvez só reste para ele, do jeito que ele pensa, escolhe seus adversários, a trilogia com Conan McGregor, caso o McGregor vença a sua próxima luta. Já o Roger Masvidal, obviamente, está com o tarot shot na mão da categoria até 77kg e apenas esperaria o vencedor de Kamaru Usman versus o seu ex-amigo, atual inimigo, Kobe Covington, que lutam no último PPV do ano no UFC 245. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa luta? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Também falei da derrota por nocaute do Johnny Walker. Vocês conferem no vídeo aqui do lado. Muito obrigado pela companhia de sempre. Esse domingo vou fazer mais um vídeo sobre o UFC 244. Então conto de novo com a audiência de vocês. Fechado? Grande abraço e até a próxima.